Música Obrigado por estar conosco, de maneira que nos avisamos no início aqui no Museu Natural e História Natural de Corsau Também na nossa experiência e história de Corsau, mas de um outro aspecto Nós adonamos a entrevista junto com a mulher Leon Paz Quando nós precisamos ter uma inspiração para nós começarmos a mirar a piedra de um outro ângulo, de uma outra vista Então, nós temos muito com nós, Leon Paz e também Michelle da Costa Gomes, que também conversar com nós Dizem ter ideias aqui para o Museu de História Natural Então, nós também temos invitado para votar Amanhã, com Deus, que a sua aula também está em Apertura Oficial Então, amanhã, com Deus, que a gente vai para o público para todos eles, em porto em Vincana, WAC, Akinã E há diferentes piedras e, em conhecimentos de história natural de Corsau Bienvimos Bom dia Boa noite 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 E super emocionante Nós estamos muito emocionante, verdade Nós estamos muito emocionantes Nós estamos aqui com um time basta chiquito mas vamos lá para o tempo Então, nós escrevemos aqui um pouquinho A gente vai viver por diferentes motivos, então agora que finalmente o dia chega. Conta-nos, o nosso time é honor de conversar com Leyan Kaba, com a dê-nos diferentes explicações sobre o que começar, mas com a banda, Michel, conta-nos a ideia aqui, um museu que não podemos ver a história natural de Corzão. É a ideia que começar realmente é muito importante, o nosso parceiro na vida e no crime. Mas eu não fui para a Corzão, eu fui para a escola pública aqui na Corzão, eu fui para a Holanda, fui para estudar, fui para depois de quatro anos, não fui para fazer um trabalho suficientemente livre para ir para voltar. Então, eu comecei agora como um meio de ver com a educação, a educação, realmente, com muita de escola tocando a nossa natureza. Então, agora eu comecei agora para conseguir a nossa natureza. Bom, eu acho que tudo bem que é tropeado, não posso reconhecer, mas sim, no momento, eu vou lá dentro do mundo, eu não posso contar qual tipo de mata nós temos, qual é a relação ecológica da nossa natureza. E nossa geologia? Nada. Nada. Então, eu acho que é uma missão pessoal, minha missão pessoal, eu acho que a Corzão tem um momento aí, eu acabo 80, 90 anos na investigação científica, que a guarda assim na nossa natureza. Então, a natureza vai lá, mas também na terra. Informação que não estava acessível, ainda está muito acessível. Então, minha missão pessoal, é para o momento, é para o momento, é a nossa informação mais tão acessível, para nós mais em que não. Então, para mim está, é um bozo que nós, de nosso local, não perdi a nossa história natural. Então, durante o ano de 2000, nós começamos com a Cursal Footprint Foundation, com uma fundação com a meta e o enfoque para traduzir o tipo de informação em um linguagem normal. Então, investigação científica com publicação de marchas difíceis. Eu vou dizer a terminologia, não é que as pessoas possam compreender. Então, eu acho que eu estou de vez em quando com dificuldades, então, eu sei, para nós e agora, abrir a nossa rede de drago, a nossa linha coragem. Então, eu comecei com o artículo que está em cura, para que a gente tenha traduzido no Papiamento, no nosso website, com diferentes itens de nossa natureza. Nós comecei a organizar cursos, nós produzimos duas diferentes séries de documentais de nossa natureza, filmadas na Cursal, no Papiamento, é o Ecosplash Cursal Salvaje, é o YouTube Caba, antes de ser um dia mais novo que nos publicou, ano passado, é o Ecosplash de Blue Connection. Então, eu sei, tem que vai rir a YouTube aí. Mas essa é a etapa, você sabe, nós estamos documentando na National Geographic, na Discovery Channel, rir a nossa isla, dê-nos a mão na Papiamento, para você entender o que está a base que está a passar. Então, eu acho que até o momento em Caba, nós está chegando assim e tanto perguntas, de nós, de organização, etc. Tocante informação que nós estamos buscando, tocante nossa natureza, que é centro de informação, e eu acho que é uma ideia lógica, que é um museu natural aqui dentro. Então, é um momento em casa que está ainda uma ruína. Bom, nós é um bom pensar. Para correr, Mané, você não está compreendendo, e lendo, mas você vai no chão, ou consultar com o outro, deliberar. Então, nós estamos aqui, nós estamos aqui, nós estamos aqui. Exatamente. Então, já, a trobe, eu tenho plana, eu tenho ideia, mas eu vou ter ideia, então, não está tudo cristalizado ainda, porque você sempre me avisa, nós estamos aqui para mim, e é um museu aqui, então, tem intenção para nós, já, para nós, para nós, já, para nós, já, para nós, já, como você disse, o projeto não é junto com outra organização, então, o que tem agora aqui, é para mim fazer, então, nós planamos para ir, hopi mais, Leo. É para mim fazer, já, que a papá, a mim está hopi impressionante, me está mirando, já, o coliche não, eu estava a mirar antes, mas agora, eu quero cantar a mão, quase, eu não te mirar nada mais, eu te mirar diferente piedra, contanos um tiquico, depois, agora que nós temos a primeira fase, o que nós podemos esperar, a primeira fase, então, o que mais vai vir, depois que nós seguir, desenvolver o museu aqui? ou é o centro de informação? É o centro de informação, correto. Bom, para mim, vai, em Ribe, é o coliche, não é bastante, um colecção, aqui nós, de lante, de diferentes coliche, por certo, não é turta, é um mais, é um mais, é um mais, tiquico, para aia, mas, por exemplo, é um comitinho aqui, então, King's Helmets, então, é baby, bom, eu não estou um baby, é um bom adulto, assim, não é uma nota, é, não é, quase, nunca mais, de nós, então, é, então, entre outros, na gente, que eu disse, mas, a gente, não tem tendência, com, não é, versando, não é, que pône uma colecção, junto, não tem um coisa bonita, não tem um casco, não é, mas, se, 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 não é um bom, se, 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 é, é, 1, 1, 2, 2, então, na hora, na hora, 60, 70, 80, mas, a gente, assim, se, a colecção, é, vai, E aí, a gente não sabe mais uma coisa. Então, a história é legal, a coleção que conhece, a coleção básica, que tem uma família de uma nação. E quando a gente não conhece a publicação, a gente não sabe que a gente não sabe o que a gente não sabe. E a gente tem que ter isso. Então, na decisão, Então, se nós falharmos, aqui vai passar com uma coleção de mais ou menos diferentes espécies de diferentes tipos de cocoliches na Corsau. Na Corsau, na total, nós temos 557 diferentes tipos, de qual a maioria está assim no microscópio, quase que não pode olhar. Mas tem uma quantidade grande também, que está visível. Então, se nós falharmos, talvez nós nos herederam, mas nós não conseguimos fazer isso, não é? Então, nós temos pessoas que aceitam a coleção aqui, mas para ser acessível. Dois pessoas de facto, dois pessoas. Então, nós temos uma exposição básica aqui, de cocoliches, então nós temos um museu no fim de 2018, um ano passado. Então, nós falamos, basta visitar, então tem uma camada aqui, então é uma sala general, é uma sala general, é uma sala. Mas, então, sem explicação, sem todos os nombrados, sem nada, mas isso é um tipo de variedade, assim, grande, de coisas que normalmente não se vê mais hoje. Isso é um tipo de coisa, então, para nós, isso é uma coisa extra de qualidade. Como você disse, não, é isso aqui mesmo, é uma realidade de verdade. Exatamente. Mas, agora, a papia de pônei coisas no display, eu tenho que dizer, segundo o nosso papiano, o nosso televidente está mirando certos shots, não? Então, nós não temos certos coisas, porque nós temos que fazer isso, não? Ah, como é ciega aqui, não? É uma realidade de verdade, mas é uma decisão, então, se nós falamos com a senhora Nicole, você é curador, que pônei certos coisas no display, ou o Leão, como é parte, é a bairro só, se vamos a nossa cidade, começamos a pensar, não, Leão, isso aqui também, não, aqui não, aqui não, Kiko. Mas, agora, quando está aqui, não, conta-nos o processo de, você é curador, gente, é diferente, coleciona, dentro do espaço que você tem. Eu tenho visto um curso bastante especial ao sociedade, ano passado, nem primeiro com a Pásco, eu tenho entendido de comprar o caixa do exterior, ou seja, vou misture a vitrine, não, vou display um que outro, mas, eu vou importar, não, então, vou ter belastecimento, em um certo momento que um amigo de nós, ele disse, ele falou, eu estava recorregando isso. Sim, em moderna vida, então, ele estava recorregando isso. Então ela me mostrou um pouco de portais de asunto, de artefatos, de moedas, como ela trouxe de palos de palos, de palos reciclados. Então ela me deu uma oferta com um pouco mais melhor para a casa como o mestre busca do exterior. Então ela traz algo sumamente orgânico a vir. É verdade, legal. E a mesma hora eu vou dizer que funciona como uma inspiração para, depois, a casa de uma vez que o conteúdo também é algo artístico. Então ela me mostrou aqui, porque a gente tem uma exposição que não tem tanto de parte geológica como de parte biológica e científica. Como a gente tem uma história científica. Então ela me mostrou um artefacto para contar e contar. Então, depois, eu vou começar com vocês. Qual é a minha? Um? Então vou me dizer que um ouro é um pouco mais um pouco mais alto e um pouco mais bom. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá! Vamos lá. É uma forma tão bonita. É uma forma tão bonita. Você sabe que está em ponto. Ela ajuda a olhar. É uma grande imagem. É um grande imagem. É uma forma tão bonita. Você gosta de ver, você gosta de ver, você gosta de ver. Você gosta de ver uma forma. Agora, o quarto é para nós. O edifício é para o compartmentalizar. Nós temos uma sala general. Essa é a expo de ecocollision. E depois nós temos uma expo de forma E. Basicamente, agora nós vamos entrar. A porta principal, que eu tenho agora sempre que está a ser. Mas até amanhã eu vou abrir. Vamos entrar na mão. Então, agora aqui nós temos um esqueleto de uma baena, um pequeno, colocado no plafond. Isso aqui é um pai de luna. Depois nós vamos mudar para diferentes artefatos, diferentes elementos na mão. Então, nós estamos trabalhando agora de um esqueleto de uma tortuga. Nós estamos tratando de um esqueleto de um piscar de um outro. Então, é muito mais difícil. Porque eu sou um mamífero, como uma baena. E não tem tanto isso, mas um piscar de imagem. Vamos, sim. Um piscar de imagem. Um piscar de imagem. Mas isso é muito legal. Um esqueleto. Um piscar de imagem. 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 Um piscar de imagem que não tem paixos. Um�reo de imagem. Uma條 talvez. Um piscar de imagem. Um piscar com os piscar de imagem. Um체 que desejacles de imagem. mas o dedo está chiquito, antes são de parada, mas é larga mesmo. Então, está dentro da mão? Sim, está dentro da mão. Então, antes da mão, você vai dentro da primeira camada, que conta a história da formação de corçal. Então, na primeira camada, nós mostramos basicamente cinco diferentes grupos de pedras. Também tem um mapa de geologia de corçal. Então, na onda, tem várias pedras na corçal. E com isso a desenvolver o estilo que está aqui, então, eu sei, antes de eu saber, a passar a cabo, nós temos que ir atrás de cinco milhões de anos no passado, e uma coisa mais preta ainda, nós temos que ir atrás de uma camada de corçal, sobre a corçal, a forma de que a gente está aqui, a nossa demovidão. Sim, sim, sim. Sim, 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 é verdade. Nós temos que ir atrás de oeste. Sim, sim, sim. Então, na primeira camada, nós temos que ir atrás de uma camada de corçal. Nós temos que ir atrás de uma camada de corçal. Nós construímos uma pequena camada de corçal, que nos dá uma impressão de um tipo de drop-steine, formação de estalactite, estalactite que nós temos na corçal. que nós temos que ir atrás de uma camada de corçal, que nós temos que ir atrás de uma camada de corçal. que nós temos que ir atrás de uma camada de corçal, que nós temos que ir atrás de uma camada de corçal. que nós temos que ir atrás de uma camada de corçal, que nós temos que ir atrás de uma camada de corçal. que o processo não é especial está tomando lugar. Eu vou mirar que este número, que é o Museu de História Natural de Corçal, não tem momento que você intercambia certas coisas com outro país, não tem outra informação, completamente outra. Ou você não tem que ver que a corçal ou de nossa área aqui só? Não, você não tem uma ideia... Ok. Ok. Nós temos que ir atrás de uma camada de corçal, mas é bastante. Nós temos a tendência de sempre, nós temos que ir à barranca na mão, como nós temos que ir à isolada, para entender o resto do mundo. Mas nós temos interação via mão com o Buneiro, com a Aruba, com a Venezuela, com o Atlântico, sempre temos relação com o outro. Então, nós temos um plano hobby great. Ok. Para, em verdade... Me gusta, me gusta. Sigo avisando. Não, não contei. Não contei. É parte hispana. É como se eu não estava trabalhando nesse flow. Então, eu me disse, ok, me estás aqui para uma show. Não sai, mas é uma barranca de muralha. Não sai da maneira. De aqui. Bum, bum. Não, mas um cosmo para dizer assim, nos logra o que Deus tem na nossa cabeça, ele vai virar um cosmo sumamente único e para promediar na pessoa. Ok. Não sai da cena aqui. A nossa guarda. A nossa guarda. É surpresa. A nossa guarda. A nossa guarda. É surpresa. A nossa guarda. É surpresa. É de duas fases que nós temos. É surpresa grande. A nossa guarda. A nossa guarda. O que vai vir? A nossa guarda. 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 QUES T for as guardas. O que vai vir? A nossa guarda. A minha guarda. Então, está subindo alla unidade. O que vai vir? É uma guarda. Quem kan! É... Um email address. Está subindo na equa scelta. Info at. Natural Museum. Of Curacao. É Уk o nosso portfolio. Eu vou ter contato com a Loura, com o Bim. Então, tem algo que não custa nada para fazer uma pergunta se eu estou planejando algo. Mas eu quero que aqui dentro é super fascinante. Eu sou orgânica, eu sou zen. Então, é muito bonita. Mas, León, damos para a Riba Nostra e para um tour virtual também. Em nossas mães, para as televidentes. Aqui quando eu estou esperando, então, talvez eu não... A rock é a rock, é a rock. Sim, é um rock. Sim, é um rock, é diferente, seguro, seguro. Every rock, and every shell, and every item has a story. Sim, é verdade, é verdade. É verdade, é verdade. Então, seguro, seguro, nós estamos aqui. Eu vou ter muito mais consciência aqui para cuidar nosso meio ambiente também. Aqui também é uma roupa, uma roupa importante. Então, evidentemente, para ganhar toda a informação, não há nada de outro para você, com uma iniciativa e bem aqui na E-Musem História Natural de Corçó. Para você não votar por experimentar o que eu amo com a minha colega aqui, com essa experiência acaba aqui. Sim, não digo comigo, mas eu não posso até minha cabeça. Obrigada. Essa é a minha parte natural. 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 História não está bem. Não, 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 não. Legenda Adriana Zanotto